Zé, olha aqui meu amigão, como é seu nome mesmo, sei que eu esqueço? Lúcio, Lúcio, você tá no YouTube, você tá ligado Olha o sargão de novo aí, dá uns 2kg de... uns 2 pra 2,5kg de novo Zé Olha o tamanho da prancha, ele vai dar uma filmadinha aqui pra te mostrar Filma a gente aí hoje, Sam Aê, aí tá beleza Dá uma filmadinha aí, dá um clube Levanta mais, levanta mais um pouquinho, aí, aí, tá beleza, aí Aê, e o bicho tá que pula Dá uma filmadinha, um close ao tamanho do moleque